Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, já está no ar. Hoje, três homens foram presos em um ramal na Praia Dourada, no Tarumã, zona oeste da capital. De acordo com a polícia, o trio estava em um carro com uma vítima quando foram abordados por uma viatura da 18ª SICOM. Segundo os bandidos, eles planejavam matar o homem de 44 anos e esquartejá-lo. Com eles foram encontradas três facas do tipo peixeira. O trio foi autuado. Começa nesta terça-feira a greve dos bancários. A repórter Priscila Mello tem as informações. Pois é, os bancários decretaram greve a partir de hoje. O motivo é que eles querem um reajuste salarial de 14,78%. O sindicato patronal trouxe uma proposta de 6,5% de reajuste com um abono de 3 mil reais. O pedido da categoria está 14,78%, que é a reposição da inflação, mais 5% de um ganho real, que capitalizando, teoricamente, daria 15%. Está muito distante. Além do mais, eles não querem contratar mais bancários, continuam demitindo, lutando culpa na crise. E nós entendemos que eles têm condição de fazer uma proposta melhorada, sim. Além disso, eles também pedem mais contratações de funcionários, porque os que têm não estão conseguindo atender todas as demandas. Eles também pedem mais segurança nas agências. A greve não tem dia para terminar. A greve é nacional e todos os bancos aqui no centro da cidade já pararam os trabalhos. E as agências dos bairros, até quinta-feira, devem aderir à greve. No Amazonas, pelo menos 40% das agências já paralisaram os serviços. Priscila Mello para o Boletim em Tempo. E ontem, mais de 10 mil estudantes da rede pública participaram do desfile cívico de 5 de setembro no Sambódromo. Dona Jacinara não perde um desfile há 20 anos. Ela conta que acompanha o evento desde quando era realizado no centro, na Avenida Eduardo Ribeiro. Antes eram minhas irmãs que a gente vinha, hoje em dia é minha neta que está aí, que já está com 7 anos, está desfilando. É uma emoção de a gente ver os netos da gente, né? Dona Alva Cira não teve a chance de desfilar quando jovem. Hoje, trouxe as filhas para mostrar o bom exemplo de cidadania. Para mim é muito importante, porque para trazer meus filhos, para prestigiar meu filho que está, vai desfilar. E para prestigiar esse momento cívico que nós estamos, para prestigiar a nossa cidade, a nossa pátria. Dia 5 de setembro é uma data importante para os amazonenses, que comemoram a elevação do Estado à categoria de província. Motivo de orgulho para os que vieram participar da comemoração cívica. É uma data que deve ser sempre comemorada, porque é a data em que o Amazonas ganhou sua autonomia política. E desfiles como esse, desfiles escolares como esse, reforçam o sentimento de civilidade, tanto da juventude quanto da população. Para esse ano, o desfile contou com 28 escolas divididas em 15 pilotões. A novidade foi a participação de escolas do interior, próximas a Manaus. Inclusive essa aqui, a educação indígena. E teremos pela primeira vez Manacapuru, Iranduba, Rio Preto e Presidente Figueiredo, então a região metropolitana participando desse desfile. Que eu não tenho nenhuma dúvida de que não é só uma ação de civismo, mas é sobretudo a demonstração de cidadania. E na tarde de ontem, a Seleção Brasileira fez o último treino antes da partida contra a Colômbia. Gritos, cartazes e muita expectativa. No quarto dia da Seleção Brasileira em Manaus, os torcedores continuavam à espera de uma aproximação com os craques. Quem não aguentou ficar assim, debaixo daquele mormaço, aproveitou a sombra das árvores. Bem, a minha expectativa é de eles descerem, tirar foto com alguns jogadores, né? Com o Marcelo, com o Daniel Alves, até com o próprio Neymar. A gente está enquanto aguardando, na sombra, né? Porque ninguém merece ficar nesse sol. Já a Seleção Brasileira começa a sair aqui do hotel, na zona centro-sul da capital, com destino ao último treino na Arena da Amazônia, antes do jogo contra a Colômbia. E do outro lado, os fãs vão à loucura. Eles aguardavam por esse momento. Na Arena, o treino foi fechado ao público. E o ritmo por aqui foi leve. Neymar só no toque de bola com o Daniel Alves. Tite ajustou as posições. O treino durou uma hora. Com a possibilidade de terminar a rodada na primeira colocação nas eliminatórias da Copa, o técnico Tite deve repetir a mesma seleção que venceu o Equador por 3 a 0 em Quito. Para Tite, o mais importante é repetir o resultado positivo e a boa atuação da última rodada. Para o jogo de hoje, o treinador acredita que o bom clima na seleção e o carinho dos torcedores deve impulsionar o time para a vitória. E o Brasil enfrenta a Colômbia logo mais na Arena da Amazônia. E segundo a organização do jogo, ainda restam 8 mil ingressos. Eles eram minoria, mas barulhentos. Esses torcedores apaixonados viajam o mundo e o patriotismo está na cabeça. Brasileiros e colombianos enfrentaram fila para garantir o ingresso no confronto. Apesar da rivalidade, o clima era amistoso. Espero um espetáculo muito bonito. Espero que a nossa seleção saia vencedora. A maioria dos torcedores brasileiros quer ver Neymar. O astro do Barcelona tem o nome e o rosto estampados nas camisas. Ver o Neymar aqui no nosso estado é um privilégio. A expectativa é de casa cheia. Mais de 37 mil ingressos foram vendidos. Os bilhetes do Anel Inferior estão esgotados. As entradas do Anel Superior custam 209 a inteira e 104,50 reais a meia. Lembrando que quem comprou o ingresso antes da polêmica do preço precisa trocar pelo atual nas bilheterias antes do jogo. São 512 pessoas que ainda não vieram trocar seus ingressos por ingressos numerados. E se fazer presente aqui na Irina da Amazônia ou na Marina Amadeu Teixeira o mais rápido possível para adquirir o seu novo ingresso numerado. E o estreante é o técnico Tite. O primeiro jogo dele foi longe de casa. Um 3 a 0 em cima do Equador em Quito. Agora os brasileiros esperam outro bom resultado. Eu imagino que fique 2 a 0, né? É isso aí que a gente espera. Esse colombiano acha que o Brasil é um adversário difícil. Mas para ele, o que vale é a classificação da Colômbia para a Copa de 2018. Quero que a Colômbia esteja em Rússia em 2018 porque o sonho de todos, papito, o sonho de todos é este, ir a disputar a Copa do Mundo. E esse é o sonho. E que seja um grande espetáculo porque a torcida já está fazendo a parte dela. Mirem brasileiros, essa é a alegria do futebol encontrar amigos de qualquer parte do mundo. Encantado? Encantado. Encantado. E um projeto social da CBF tenta aproximar crianças da entidade. O repórter Fred Rocha traz as informações. Daqui a pouco, cerca de 300 crianças, entre meninos e meninas de 9 a 13 anos de idade, vão participar de uma aula de futebol aqui no estádio Ismael Benigno, no mais conhecido como a Colina, aqui na zona oeste da capital. Essas crianças são de três projetos sociais e foram escolhidas para participar desta ação da CBF, que está realizando algumas atividades aqui na capital desde o dia 3 deste mês. São atividades de aperfeiçoamento profissional, ações sociais e também aulas de futebol como esta, que vai começar daqui a pouquinho. A CBF Social tem o objetivo de aproximar o torcedor brasileiro da CBF. O embaixador da CBF Social aqui em Manaus é o pentacampeão mundial em 2002, Edmilson. Ele já está aqui também junto com as crianças e daqui a pouco já vai participar da atividade. Há ainda a expectativa para a chegada de algum jogador da seleção brasileira aqui para a atividade. Mas para isso é preciso que haja uma liberação da comissão técnica. Isso a gente só vai saber se vai acontecer daqui a pouquinho. Fred Rocha para o Boletim Tempo. O Boletim Tempo amanhã termina aqui, mas não saia daí porque daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50.